Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Hoje tem um ruim pra você. Joyce Bernardo tá aqui. Isso fica limitado ao programa de sexta-feira, viu? Agora já tá se tornando uma coisa meio que inédita. Ó, muito bom ter a sua companhia na Conversa de Mulher de hoje com Joyce Bernardo, linda maravilhosa. Saudade de estar com vocês, né? Compartilhar. Faz muita falta. Amiga, muito bom estar aqui. Ah, querida. Aprendo demais, essa troca, né? Muito, muito boa pro nosso coração. Neide Pires com esse seu colar. Olha, eu devo admitir que sem a Joyce, nosso Ruhu fica muito sem graça. É verdade. A gente tenta, a gente tenta, mas não sai nada. Eu já falei pra vocês que quando a Joyce está, está é Ruhu. Quando ela não está... É Ruhu? É... Ui! Mais ou menos assim. Amiga, nós somos um. É quando a gente se une, é mais forte, não é? Esse quarteto, esse quinteto é fantástico, é pronto. É, é isso mesmo. Pastora Márcia Pinheiro, linda, maravilhosa. Muito bom estar aqui, muito bom, Jorge. Tá linda, amiga. Obrigada. Esses cabelos tão lindos. Hoje eu tive uma produção, uma mega produção. Obrigada, Paulo. É isso. Pastora Gisela também, nossa querida pastorinha. Tão boa estar aqui, né? Nossa. Meninas, olha só, eu tenho aqui pra vocês a Júlia Oliveira participando na página do Facebook do Espaço Feminino. Ela diz assim, parabenizando pelo tema e dizendo que Deus usou vocês de maneira poderosa pra falar com ela. Que lindo. Ela tá falando do Conversa de Mulher, né? Desse programinha de sexta-feira. A Cristina Peixoto, ela diz que esse programa é uma benção na vida dela, ela dá glória a Deus e ela quer fazer parte dessa igreja. Ah, então é isso. Olha só, essa igreja aqui, o Cristina é a igreja de Cristo. É, aleluia. Olha, a Marise Mendes diz que estava fazendo um estudo e completou ricamente, sentiu a presença de Deus aqui através do programa. Ela ficou assim, com vontade de estar pessoalmente aqui. Então, Marise Mendes, é só deixar na chamadinha do programa o seu contato, que o Daniel ali entra em contato com você. E aí você vem pra cá com a gente, senta aqui com a gente e conversa, bate um papo aqui. Isso tudo no Conversa de Mulher, que aconteceu, lembra? Quando a tempestade chega, o que fazer? Ah, nossa. Foi, eu tô procurando aqui os outros, tá? Deixa eu ver aqui. E aí tem outros aqui, que um monte de comentários das meninas. Eu vou fazer uma leitura rapidinha, porque a internet tá... Então, a Sônia Castanheira, sempre entra em contato. Beijo, Sônia. Ela diz Mulheres Abençoadas. A Michele Braga também. A Paula Lima diz que nós somos mulheres lindas. Paula, você é a nossa melhor amiga. Ela diz assim, Mulheres Lindas em Cristo Jesus. Obrigada, querida. A Ana Lúcia diz, eu quero muito, eu quero muito ir, me chama. Vem, Ana! Daniela Azevedo. Oi, Marcia. Elas podem curtir na página do Face, mas podem entrar também em contato aí, com o telefone da produção, não é isso? Isso, isso mesmo. Podem tanto no Facebook, curtir e comentar na chamadinha, que eu vou fazer contato com cada uma delas, pra gente combinar um dia pra elas virem participar do programa, ou também ligar direto no telefone da produção, é o 2112-6243. A gente vai colocar na telinha. Então, pronto. Então, aí, olha só, a Ana tá querendo vir, ela diz que quer vir. A Beatriz Castro, falando que o programa é abençoado, a Mônica Tavares, a... Enfim, as queridas aqui. Eu tô tentando achar mais participações aqui, dessas queridas, pro programa de sexta-feira. E, assim, vocês podem ficar super à vontade de participar do programa. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar aquele que eu falei pra vocês. Lembra aquele que eu falei pra vocês no começo? Antes do programa começar, vamos ver se eu consigo achar essa apresentadora da rápida, será? Ah, muito bem, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui, vamos lá. A Ana Lúcia, né? Ela falando que ela gosta muito do programa, mas ela disse assim, devo ser sincera, são os momentos em que mais sou tratada pelo Senhor. Que coisa linda. Pois é, então é isso. Só queria deixar registrado que você que faz esse contato pela página do Facebook do Espaço Feminino, assim, sinta-se à vontade entre nós, amada mesmo. Muito bem-vinda, né? Se quiser estar aqui. Aí você vai ouvir o rurru da Joyce. E vai sentar do meu lado. Ah, ok, minha cores. Do meu lado. Do meu lado. Olha, 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 olha tudo, olha que tá, é, você nem chegou, já tá casado, já tá aqui. Esse conflito interno. Olha essa, ó. Meninas, a pergunta de hoje, a nossa conversa de mulher de hoje vai ser sobre o que você valoriza em alguém. A sua utilidade ou o seu significado? Nossa. Sem dúvida, a resposta é a segunda, né? O significado da pessoa. Mas quando eu envelhecer, você ainda vai? Vou te botar no sol, vou te tirar do sol. Ah, que lindas. Amém. É, é porque assim, hoje a gente quer pensar essa... Porque muitas vezes a gente não tá se dando conta. É verdade. É verdade. E hoje em dia com essa velocidade, menos ainda as pessoas se dão conta da importância do outro. Menos ainda. E a gente vê, amiga, nesses dias, que tudo tá muito volúvel. Tudo é muito superficial. Descartável. Descartável. Relacionamentos, as pessoas no lidar. E quando a gente encontra um amigo, a gente encontra alguém, a gente encontra algo de muito valor. Algo que a gente encontra no largo, no solto. Que isso é benção. Não pelo que ela pode fazer por mim, mas pelo que ela é. O significado dela. As características que são tão lindas, tão particulares daquela pessoa. Que o Senhor colocou naquela pessoa. E a gente tem que ter muito cuidado, senão a gente começa a ficar vendo o outro só de uma forma tão superficial. Só naquilo que ele pode me oferecer, né? Isso. E não ser um agente motivador do Espírito Santo de Deus. De levantar as qualidades do outro. Por que ele é importante. Começar a ter um relacionamento de verdade. Sim, sim. Com a amiga. É, eu vejo que muitas vezes até nós fazemos esse movimento, eu não estou aqui colocando o dedo em rixe não, sabe? É uma reflexão mesmo, é uma provocação. Há uma reflexão. Para que você perceba assim, quais são as minhas reais motivações nesse relacionamento, nessa interação. Muitas vezes eu quero participar de um evento para ter visibilidade. Sim. Muitas vezes eu quero estar até congregando numa igreja, porque lá eu vou fazer uma rede de relacionamentos. Então, o que é que eu posso... Eu não vou ali pela adoração, pelo crescimento, eu vou mais porque aquilo vai de alguma forma... Que proveito eu vou tirar dali, né? Me trazer um benefício material, né? Em que em algum momento eu vou criar uma rede de relacionamentos, em algum momento eu vou ter algum tipo de retorno. Em alguma situação na minha vida. E aí eu fico pensando... Que mentalidade é essa que nos priva? Sim. Não é? Que nos priva, porque nos priva. Nos priva de viver intensamente, profundamente, de uma forma plena as coisas que a gente precisa viver. Quando eu me relaciono com você, Neide, e eu só quero saber do quanto você é útil para mim, eu estou me privando de viver uma oportunidade linda de um relacionamento que pode me acrescentar muito. E aí também entra, amiga, aquela hora em que a gente tem que parar para se dar conta. Epa, como eu estou? Como eu estou agindo? Como eu estou sendo? Será que eu estou sendo uma pessoa leal? Será que eu tenho me relacionado com as pessoas realmente de uma forma sincera, uma forma verdadeira? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado e é muito legal essa reflexão, sabe? Hoje, amiga, ter amigos é muito difícil nos dias de hoje. Amigos, né? Amigos. Muito difícil. Eu falo muito para minha filha assim, ela fala assim, ah, mãe, porque fulano é meu amigo, porque fulano é meu amigo. Falei, não, fulano é um conhecido seu que você gosta, que você tenha preço, mas amigo mesmo não é. Aí eu começo a enumerar, amigo é fulano, fulano, fulano. Ela, não, mãe, você entendeu o que eu quis dizer? Porque tem diferença. É, e às vezes a gente generaliza, né? E assim, o nosso amigo é aquele que está no vale com a gente, está nas dificuldades. Quantas vezes a gente está com dificuldade, passa, gente, queridas, orem por nós, né? Passei por isso hoje, meninas, a gente no nosso grupo. Então, assim, a gente precisa valorizar realmente, e está muito atenta, e se dá conta mesmo, que a pastora sempre fala, se dê conta, como eu estou, como nós estamos. Por isso que hoje eu quero orar com você, nessa semana nós temos feito uso do capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8 é preciosíssimo. Se fosse você, me dedicava ali em ter essa atenção realmente redobrada nessa palavra, porque nessa palavra de Romanos 8 tem revelação de Deus para a sua vida. Com certeza tem revelação de Deus para a sua vida. A pergunta do nosso texto hoje de Romanos 8, que vamos orar, ela fala sobre, ela nos orienta sobre algo muito, muito importante. Você está passando um movimento agora, vamos supor que você esteja agora vivendo exatamente isso, passando uma fase agora em que você está sendo, sabe, afligida de todos os lados. E fica, está meio assim, está meio desorientada, o que eu devo fazer, eu vou, falo, eu vou, levanto uma bandeira de justificativa. Essa pergunta, ela é muito apropriada, porque a Bíblia, ela nos aponta que a Bíblia tem resposta específica, muito específica para tudo. Você está no meio de um bolo, de um nó, de uma confusão, onde você está querendo se defender, onde você está querendo ser ouvida, ter voz e não consegue? Sua voz está sendo abafada pela multidão de gente que está falando e te massacrando? Olha o que Deus tem para você nesse texto. Quem fará acusação contra os escolhidos do Senhor? Senhor, quem é esse que se levanta e faz uma acusação contra aquele que Deus escolheu? Aquele que Deus escolheu. E aí, o próprio movimento da palavra pergunta continua, é Deus quem os justifica? Então, pensa direitinho nessa palavra, essa palavra, ela não é para camuflar uma atitude negligente. Ela não tampona uma atitude negligente. Não, eu fiz tudo errado, mas Deus é quem me justifica. Acabou a conversa, vou esconder aqui o meu erro e vai ficar tudo bem. Não, 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 aqui está falando de uma posição de Deus, onde é Ele que vai fazer com que as coisas fiquem ajustadas, arrumadas. A começar de mim, a começar daquele que Deus escolheu. Sabe, é muito sério isso, a gente precisa levar Deus a sério. A gente precisa levar Deus a sério. Não há justificativa de Deus sobre o que é errado. O que é errado, Ele, na palavra, Ele corrige. Deus, Ele não faz assim, olha, meu filho, você está todo errado, todo embolado, fazendo tudo errado. Então, eu vou fingir que eu não estou vendo, você finge que eu também não estou vendo. Vamos ficar aqui nessa lei da mediocridade. Não, 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 Deus não faz assim. Aquele que Ele escolhe, Ele escolhe para moldar, para transformar, porque Ele tem pressa não de te usar, Ele tem pressa de te transformar. É nisso que Ele tem pressa. Então, a esse que Ele escolhe, Ele transforma, Ele ajusta, Ele purifica. E nesse momento em que Ele está assim, esse escolhido está assim, está limpo, está ajustado, é aquele escolhido que diz assim, gente, olha, eu errei, eu errei. E eu vou aqui lidar com as consequências do meu erro, porque eu sou escolhido. E aí, Deus me justifica, me justifica, essa palavra justificação, ela vem de um movimento de Deus, de dar força e ânimo sobre aquilo que precisa acontecer na nossa vida. Se eu estou errado, eu tenho a graça do meu Deus sobre a minha vida, para estar aqui em dignidade, diante de quem eu errei, e dizer assim, falando, eu errei. E eu assumo aqui, eu assumo aqui, eu assumo aqui, porque eu tenho um Deus maravilhoso que vai agora me capacitar para eu lidar com as consequências do meu erro diante de você. Esse versículo, esse texto, não é uma bandeira de irresponsabilidade, de negligência, não. Onde eu ameaço os outros com a palavra em que Deus me justifica a qualquer... Não, 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 não. Essa é uma palavra séria, onde a gente precisa aprender a levar Deus a sério. A sério. É por isso que vai acontecer uma hora em que vamos estar todos diante dele. E aí vão chegar aqueles que vão dizer, eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome, eu sou um espetáculo, eu gravei 60 CDs. Ele vai olhar, vai limpar as lentes do óculos assim, se ele usa óculos, o que é que ele não usa? Eu não te conheço, criatura. Sabe, a gente precisa definitivamente estar diante do Senhor e dizer assim, Senhor, eu sou teu escolhido. Sonda-me, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, ajusta, Pai. Eu sei que eu tenho provisão do teu perdão para andar de cabeça erguida e para estar diante do meu irmão, dizendo assim, olha, eu vou estar contigo. Diante das consequências do meu erro, eu vou estar contigo aqui, porque eu tenho os meios e as condições do meu Pai, que me justifica, que me aperfeiçoa, que me abençoa, que me fortalece para eu estar com maturidade diante do meu erro. Isso é salvação, isso é salvação, salvação que fica aqui ó, vibrando dentro da gente. Sabe, vamos orar mais, vamos orar mais, vamos estar mais diante do Senhor, com a palavra dele dentro de nós, porque é ele quem nos justifica. É ele é quem nos aprimora, é ele é que corrige as nossas veredas, os nossos caminhos. É hora, sabe de que agora? De arrependimento, de mudança de mentalidade. É hora de sermos curados de dentro para fora. É hora de cura. Vamos orar sobre isso? Senhor, nós cremos no Senhor, que estamos diante de Ti e toda e qualquer situação em que fomos equivocados, em que erramos, em que erramos o alvo, em que pisamos na bola. Deus, sabemos, Senhor, que precisamos ajustar nossas palavras. Sabemos que precisamos ser mais prudentes quanto ao que falar, quanto à nossa maneira de agir. Sabemos, Senhor, que precisamos viver metanóia. Então, toda acusação contra nós, Senhor, que somos Teus escolhidos, que somos aquelas pessoas em que Tu podes agir, purificar, transformar. Pai, nós cremos que Tu és aquele que nos justifica nessa hora. Tu és aquele que faz transformações profundas nesta hora, Senhor. Sabe, Pai, eu creio na libertação que acontece agora nesse coração, por essa palavra revelada, de que agora é hora realmente de um ajuste. É hora realmente de coração quebrantado, de coração colocado diante do Senhor, é hora, Senhor, de um movimento de perdão. Perdão que liberta, perdão que ergue, que restaura, que traz ânimo, vida. Não há acusação contra esses escolhidos, escolhidos para perdoar, escolhidos para amar, escolhidos, Senhor, para andar de uma forma pura, santa, diante do Senhor. Tu és aquele que nos justifica, nos dando força diante de tudo que precisamos retomar nas nossas vidas. Enche, Senhor, esse coração de ânimo, de força, da força da Tua escolha, Senhor. Do ânimo da Tua escolha, Senhor. Enche, Senhor, de todo o fortalecimento que a Tua escolha produz. Eu Te agradeço, Pai, porque só Tu poderias fazer agora, exatamente agora, Senhor, essa grande libertação. No nome de Jesus, amém. Amém. E é assim, é assim que nós nos transformamos e de glória em glória caminhamos. Sabe, não fica limitando o agir de Deus na Tua vida, não. Senhor, eis-me aqui, sabe? Não há nada mais inteiro do que um coração quebrantado. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, sabe? Limpa-me, purifica-me, transforma a minha mente. A minha mente não é uma mente cristalizada, não, enrijecida. Deus, a minha mente é um lugar ensinável para a Tua palavra prosperar. Você vai viver liberdade no nome de Jesus. A gente volta já. E a conversa de mulher vai continuando nessa sexta-feira. Ela, vocês precisam, ó, você tem que vir aqui nesse programinha, você precisa sentar aqui no meio da pastora Marta com a pastora Gisela. E quando começa a vinheta, a pastora Gisela fica... Só não pastiu. Ela faz direitinho. E a toa do programa ela faz isso, pastora. Aí eu olho para ela assim. Gente, eu já decorei, já. Mas enquanto eu estou em casa, eu escuto a musiquinha assim. E esse fato me marcou também, né? Ela faz... Daí a cabecinha. É, é. Ó, é o seguinte, no Conversa de Mulher de hoje, a gente quer pensar com você sobre o que você valoriza em alguém. A sua utilidade ou o seu significado? É realmente para a gente se dar conta. A Joyce estava falando aqui muito de amigo, veio assim, a minha mente, falar da valorização na família, né? Porque assim, quantas vezes, né? Nós, mulheres, né, de modo geral, a gente valoriza o marido por aquilo que ele pode ser o provedor, por aquilo que, pelas contas que ele está pagando em casa. E realmente não dá para ele, não fala para ele o significado que ele tem como cabeça do lar, como o chefe da família, como o pai dos filhos, né? Assim, muitas vezes a gente está deixando de dar, de valorizar nesse sentido. E você sabe que o homem, ele se sente tão feliz quando a gente dá uma levantadinha, né? Ele também tem que ser admirado, né? Quando você fala, amor, você está lindo, poxa, meu amor, que benção. Quando você dá uma valorizada no teu esposo, ele já vai diferente para o trabalho. Joyce, quando você diz assim, você tem razão. Aí, Elia, não, sabe uma coisa que eu vejo, amiga, que eu vejo assim, amor... Aí, de noite, tem! Olha, aí eu falo pra ele assim, amor, eu valorizo muito a sua opinião. Quando eu falo isso pra ele, isso pra ele, eu sinto que ele... E quando você elogia ele como pai, né? Ah, e ele fica todo bom, e ele fica todo felizinho quando... É claro que a gente não acerta a gente, né? Mas assim, quando eu elogio, eu vejo, gente, que é um olhinho brilhando diferente, aquela questão do homem se sentir na posição dele como... Jogo do cabelo, né? Gente, é muito legal, sabe? Eu acho que a gente, nós com mulheres, nós podemos ser essas facilitadoras, né? Eu, eu, sabe o que eu vejo? Eu falo, eu tô assim, o universo feminino reclama muito de coisas que nós mesmos, nós mesmas cultivamos. Exatamente. Nós mesmas cultivamos esse lugar em que o homem hoje foi provocado a colocar a gente no lugar assim do... Te vira. Te vira nos trinta. É, e aí a gente reclama, poxa, eu não sou mimada, eu não sou cuidada, não é? A Bíblia coloca a gente nessa posição, mas a gente não quis essa posição. Amiga, mas eu acho que a gente tem que... Uma coisa que eu tenho visto, assim, na minha vida, no meu casamento, o homem não adivinha. Exatamente. Ó o espírito de adivinhar, sai. Exatamente. O homem não consegue adivinhar. Então, algumas coisas, às vezes, até se você não tava batendo um papo com a gente... Não, se você desenhar, fica mais difícil. Então, eu tava batendo um papo com a gente, falei, amor, pá, pá, comecei a falar umas coisinhas que eu tava já reparando, poxa, amor, não dá uma melhoradinha, assim, na boa. E ele ficou me prestando atenção, porque, às vezes, a pessoa não se dá conta. E a gente, por que não? Não falar, né? Não chegar. Sinalizar, né? Sabe um papo que eu tive com o meu irmão? Legal. Poxa, achei, mano, ó. Assim, a gente, por que você não tá rindo? Aí eu falei, você é um cara de Deus maravilhoso. Uma vez, você sorri muito. Aí ele, eu não gosto dos meus dentes. O quê? Os dentes lindos, maravilhosos. Gato, você é lindo. Gato, olha que eu não sabia o que tinha por trás. Como a gente precisa verbalizar, gente. E outra coisa, você tá apontando um negócio muito legal, que a gente precisa perceber uma linguagem que ela, muitas vezes, não é usado aí, nenhuma palavra. É uma linguagem do comportamento. Aí você vê alguém meio que sem rir, aí você já logo julga, né? Você é trombudo? Aí o cara tá dizendo assim, é que eu tenho um pouco de vergonha dos meus dentes. Como é que ele é trombudo? Olha, olha o rir. A gente junta muito, pastor. Pode ser uma prisão de ventre. É. É verdade. Gente, com a mulher pode ser uma TPM, com a mulher ficar... Então, a gente já vai logo rotulando. Tem uma mania de rotular. Isso, amiga. É verdade. É uma coisa muito importante, não é? Na meditação nossa de manhã, eu falei sobre isso. Para de julgar, para de rotular. Entendeu? Mas essa dinâmica de dar rótulo, eu acho incrível isso. O profissional da educação, o profissional qualquer, começa a dar diagnóstico, a fechar a criança dentro de um rótulo diagnóstico, sem estar habilitado para aquilo e confunde a cabeça dos pais. Sem conhecer nenhum contexto, né? Eu acho assim, incrível isso. E a gente, e os leigos por aí, todos, também já rotulando. Ah, você, você é neurótico. Ah, você, você é síndrome do pânico, isso. E quando não é esprofetada de olhar para você, para o Jesus, está tudo errado, está mal lá fora. Eu estava conversando com a pastora Marcia, até aquele desenvolvimento. Levanta a bandeira do aborto, eu sou contra o aborto, mas não ajuda o orfanato, não ajuda alguém que está só. Entendeu? É fácil levantar, rotular, fazer aquela misancene toda, mas na realidade... Isso aí, no meu entendimento, é olhar a utilidade. É, exatamente. É olhar apenas a utilidade. Ou seja, eu estou olhando ali, se é maníaco depressivo, não tem utilidade nenhuma para mim, quero longe, porque eu tenho medo. É, não, é assim. Se é isso, se é que se é namorado, se é isso, se é aquilo. E aí você vai para o nosso mestre lindo, maravilhoso, Jesus, que ele viu aqueles pescadores, que ninguém dava nada, ele chamou, falou, vocês vão ser pescadores de homens. Olhou aquela prostituta, o pessoal ia, entendeu? Aquela mulher que ia pedrejar, entendeu? Falou assim, ok, não tem pecado. Atira a primeira pedra. Todo mundo foi saindo. Exatamente. Então, esse Jesus, que ele olhou realmente para dentro de nós. O que é que eles olharam para ela, para aquela prostituta? Não tem nenhuma utilidade. Essa coisa de utilidade é muito interessante no meio profissional. Eu trabalhei durante muito tempo no lugar e você, quando você sai, no dia seguinte você já não tem mais utilidade. É. Seu nome já é esquecido, quer dizer, algumas pessoas já não moram da mesma forma. Então, aí você vê, você serviu enquanto você está aqui. Fechou a porta, virou as costas. Eu ainda me faço presente, porque a gente tem chat, WhatsApp, a gente conversa, mas você vê que algumas pessoas já não querem mais falar, porque você já não está mais no seu convívio. Então, daquele grupo inteiro que você tinha de muitos amigos, você vê que uma meia dúzia era amigo de verdade. Mas quem é leal vai ficar com você até o fim. É verdade, é verdade. Aí, isso... Leal. O leal. Exatamente. Mas isso nos faz pensar numa coisa bem legal, eu até escrevi um pouco sobre isso uma vez, sobre ressignificar esse nosso lugar. Por quê? Porque muitas vezes eu também me agarro à minha utilidade. Eu também me coloco numa dinâmica onde a minha relação com o outro, eu projeto a minha utilidade. Eu, ali, incluo a minha utilidade como importante para que o outro tenha atenção sobre mim. Amiga, eu lembro quando eu trabalhava numa empresa, numa gravadora. Eu acho que começa pela utilidade, você se aproxima, mas depois a gente tem que tomar cuidado porque outros laços, na realidade, tem que admitir que é pela utilidade, a gente vai se aproximando. Depois os laços vão se... Descobrindo, né? Você vai, digamos assim, a médica fulana, a psicóloga beltrana, o advogado ciclano. Quer dizer, a utilidade está na frente do nome, do significado. É. O pastor José. Aí a utilidade está na frente do nome. Antes dele estar imbuído daquela utilidade ali, daquele cargo ali, daquela missão ali, daquele chamado ali, ele é um sujeito, ele é uma pessoa. E as pessoas se esquecem disso. E é exatamente essa singularidade dele como pessoa que vai trazer a utilidade, o diferencial. É, e a gente vai chegar no objetivo que a gente quer, né? Exatamente. Ninguém está aqui detonando com a metralhadora a utilidade, não. Não, amiga. Eu acho que a utilidade, ela é necessária. Amiga, mas eu creio que as pessoas são mais importantes que as coisas. Os nossos títulos vão ficar todos aqui. Exatamente. Lá no céu não vai ter a cantora Joyce Bernardo, vai ter a Joyce Bernardo Salva, né? Remida pelo sangue de Jesus Cristo, com o nome escrito no livro da vida do céu, em nome de Jesus, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. A gente, na verdade, eu lembro, quando eu trabalhava numa empresa, já até dei esse exemplo uma vez aqui, eu lembro que eu soube de uma amiga minha dentro da empresa, que ela ia ser demitida. Amiga assim, minha, de heart. My heart. Eu falei, o quê? Momento em inglês. Tá aí. Momento dos Olimpíadas. Eu falei, o quê? A minha amiga vai ser... Você imagina, eu tinha um cargo de confiança, era um cargo... Falei assim, mas ela é antes de cargo, de empresa? Ela é minha amiga. Ela é minha amiga. Fui, amiga. Falei, amiga, você tá de férias. Te prepara. Te prepara. Você vai ser demitida. Já estão preparando tudo aqui. Entendeu? Eu sou sua amiga, eu quero que você não venha aqui como uma boba, aqui iludida. Quero te mandar real. Pá, 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 pá. Não deu outra. Voltou, foi demitida. Mas já estava com a coragem. Ela é minha amiga. Porque emprego, eu consigo outros lugares, né? É, amiga não. Mas o meu amigo, não. E antes desse lado profissional, existe o lado humano, né? É. Não, é isso que a gente tem que firmar. As pessoas valem mais do que as coisinhas. Aí o que acontece? A gente acaba... A gente no meio de uma roda, começam a falar mal de A, de B, de B e de C e você vai entrando no jogo. Ixi, eu tenho que ir lá. Nós não podemos... Entendeu? E qual significa das pessoas? Calma. Essa pessoa tem valor. Nós temos que aprender, sempre falamos aqui, proteger. É, então assim, se é lindo, maravilhoso... Aí todo mundo está batendo para mim. No momento que erra, perdeu a utilidade. Perdeu o valor. Vira, vai para o batalhão. É, infelizmente, a gente viveu na sociedade que hoje em dia, assim, o ter, né? Está sendo valendo mais valorizado do que ser, né? As pessoas dão muito mais... Aquilo que você tem, o cargo que você tem, a posição que você tem, né? Muitas pessoas estão ali junto contigo por causa disso. Quando você perde, você perde, como se vê? Que são verdadeiros amigos, quando você perde sua posição. Sabe, tem uma coisa assim que é muito interessante, né? Uma vez, eu nunca me esqueço disso. Era criança, aí eu vi isso numa cena, assim, de duas pessoas falando. Uma pessoa falou assim, poxa, eu fiz 99, né? Não fiz 100. Então, os 99 não valeu, porque eu não fiz 100. Aquilo me chamou a atenção, sabe? Porque é aquele relacionamento, se você não for 100, não é útil para mim. Agora, que perfeição é essa, né? A gente quer dos outros porque a gente não é perfeito. Oh, oh. Oh, oh. No momento, ui. Entendeu? Então, é uma perfeição de filho. A gente não é, mas muita gente cobra do sol de filho. Amiga, olha, domingo, vou falar aqui o que aconteceu. Domingo, eu ministrando o louvor. Lá na igreja, gente, eu lido com jovens. E eu não tenho... Minha amiga, com o tal de cabelo branco, eu comecei a ter de um dia para cá. É estar vindo com uma força muito grande. Então, assim, lidar com juventude, com adolescente, né? Com o corpo embolido. Então, eu ministrando. Domingo na igreja, o senhor me lembrou. Você lembra quando você era jovem? Uau, muito legal. Aí eu, uau. Falei, ah, senhor, se não fosse a tua graça sobre mim. Ele, trate com amor. Trate com amor. Cara, aquilo foi vida para mim. E aí eu tinha que conversar com dois adolescentes depois. Aquilo, aquilo... Aí depois dessa palavra do senhor, surtiu um efeito que deveria ter surtido. Porque o senhor interveio na minha mentezinha limitada. Olha que coisa. Interveio. Uhul. Então, às vezes a gente quer de um filho uma perfeição. Cobre a perfeição. Ele não vai conseguir ter nunca. Um marido perfeito com um laçarote no pescoço. Aqui não, mas aqui, entendeu? A gente muitas vezes não valoriza aquilo que tem que ser valorizado. Porque a gente quer cobrar, está sempre exigindo mais. Porque aí a gente quer. Ah, você não conseguiu. Não passou nessa, naquela prova, naquele concurso. Está sempre cobrando mais. E quando a senhora é jovem? Nem não valoriza, não estudava nada. Fazer uma bagunça na escola, que era bagunceira, que eu não pudei mais. Ih, é. Que morante. A senhora lembra, né? Nem lembra essa parte. Agora está com Alzheimer. Deixa quieto. Não, aí começa aquele colorado, entendeu? De falar, porque eu estou sofrendo por você, porque o meu sacrifício é por você. Passa o dia inteiro fora. Está adorando passar o dia inteiro fora. Está onde eu vou te agradar. Então, assim, esse valorizar é encorajar, né? Encorajar dentro da dificuldade que ele tem também. Porque isso aqui é perfeição. Você não faz nada, você está dentro de casa. E eu que vou trabalhar, eu que faço isso, eu que faço aquilo. Você fala uma coisa de elogiar o seu marido, mas a gente tem que elogiar os nossos filhos também. Tudo. Nossa família. Nossa amigas também. É, as amigas. Comendo ruim. Comendo ruim. Isso que é da filhinha hoje. Também, pastora, também. Porque é muito interessante. Os nossos filhos, a gente cobra deles o tempo inteiro. Cobra, verdade. Mas a gente tem que valorizar as coisas que eles fazem. No dia que os meus filhos fizeram cachorro quente na casa, eu não sabia que o meu filho sabia fazer cachorro quente. E eu fiquei, nossa, eu não vou mais para a cozinha nunca mais. Por quê? Porque aquilo foi o máximo para mim, porque eu não gosto de cozinha, né? Então, aquilo foi o máximo para mim. Então, você tem que valorizar. Por exemplo, ele está trabalhando na Olimpíada, né? Chegou três horas da manhã. Aí, hoje eu liguei. Filho, liguei para te dar um dia. Ai, mãe, estou dormindo. Mas amei. Ele sabe que eu liguei para desejar boa sorte, desejar um bom dia. A gente tem que elogiar os nossos filhos. Tem que elogiar as amigas também. Os nossos pastores, nós temos que honrá-los. Não é elogiar, não. É honrá-los na palavra. Sabe o que me vem agora, quando você está falando isso, pastora? É que muitas vezes, nos nossos filhos, eles erram o alvo. E eu acho tão legal que a gente... Eu estava até falando com uma pessoa assim, eu estava dizendo assim, Se no momento desse de dificuldade, você também não usa essa hora de dificuldade para fortalecer, para inspirar, e só massacrar, só... Ó, você faltou com a tua utilidade, você faltou com a tua utilidade. Se você ficar massacrando desse jeito, não fortalecer também... Você também está faltando a sua própria utilidade. Você está faltando com a sua própria utilidade mesmo. Perfeito isso, perfeito. A gente tem que lembrar que o amor do Senhor por nós é incondicional. Isso. E muitas vezes a gente não quer fazer dessa mesma forma com o outro, né? Muitas vezes a minha filha é... Mãe, eu fiz besteira. Mas eu vou deixar de chamar fora disso? Meu amor, para você é incondicional. Você errou, errou, vamos começar de novo. Sabe? É por aí. O Isaac, ele tem uma mania de dizer assim para mim. Ai, mãe, lá vem tu querendo me botar para cima. Graças a Deus, que foi para cima. Ele fala assim, lá vem tu com essa fala querendo me botar para cima. Eu disse para ele assim, e o que é que vai adiantar lançar luz ainda mais só sobre o problema precisa de luz para ele ser visto e para você se fortalecer para ter ânimo e se consertar ali no que é preciso. Mas ficar no massacre, no massacre, no massacre... Para ele falar isso, imagina o quanto ele ouve diferente. Igual a você, que você lá na igreja, todo mundo fala que você é agente motivador. Sinal de que não está ouvindo de outras pessoas. Então, quando alguém vem e te levanta, ergue, nossa, que bom, né? Começa a ver coisas que você nem mesmo você vê em você. E amiga, a gente já sabe que Satanás tem o papel dele de acusador. É. A gente vai fazer o papel dele? Não, claro que não. Verdade. Esse é o papel que ele faz com maestria. É. Entendeu? Então, nós não podemos fazer o meu papel dele. E até porque o Senhor habita em nós, né? Também. Não tem uma coisa mais maravilhosa que o Senhor Jesus. Deve estar se achando o tal. Então, se você é o tal, você tem que ser ainda mais ainda, né? Aquele que vem para cobrir, entendeu? O tal é isso, é o cheio do amor. Esse é o tal. É. Já que você está se sentindo do mal, então você tem que estar cheio desse amor. Você é mais do que parecer. Você vem cheio de paciência, cheio do amor de Deus. Mas vamos andar real. Tem hora que é difícil amar assim com esse amor. É só o Senhor que tem essa capacidade. Como você acha que é assim? Tem hora que é difícil. Sem Jesus, você não é nada. Não dá, não dá. É ele. Eu acho lindo assim. É ele. Pois é. Mas é ele que faz, sabe? É ele que faz. Exatamente a gente vê que a gente pode, nele, estar capacitado para não dar aquela ênfase à utilidade, aquela ênfase exagerada, desequilibrada da utilidade e perder de valorizar o significado da pessoa também. É ele que nos capacita a isso. Mas, pastor, eu não entendo como é que uma pessoa pode chegar e enxovalhar um jovem ou um filho, dizendo que ele está errado. Se ele está começando e a gente que já caminhou, nós é que deveríamos estar. Olha, calma, tudo vai dar certo. Mas é o que o senhor falou para a Joyce. Joyce, você lembra? É isso. Quando você foi jovem. É. Você lembra. Foi lindo isso. Muito lindo. Sabe? É por isso que Deus fala na sua palavra. Ele diz assim, lembra de onde você caiu? Ui, é isso aí. É isso aí. Lembra lá de onde você caiu? Aí você pensa assim, mas para quê? Para que essa informação, senhor? Para que essa informação a respeito de como é que eu fui quando fui jovem? Para você se imbuir de amor. Aleluia. Amor e olhar para o significado daquela vida. E cumprir o teu chamado, que é esse. Meu Deus. Cheio de loruraria. Foi chamado para ficar ajudando, não acusando, né? É, por isso que... Para sustentar. Erguer o outro, não ficar apontando o dedo, né? Alguém foi chamado para ser vigido. Fala tanto de divórcio, tanto de mulher, divorciada, não existe tanto preconceito, mas você não vê uma pessoa ajudando alguém que está se sentindo só, sabe? Gente, a solidão dói. É. Dói, sim. Igual a angústia. A angústia parece um motorzinho, assim. É, dói. A solidão dói, né? E a gente precisa estar atento. Quem está na nossa solidão dói. E sabe o que eu queria chamar a atenção também? É assim, é que muitas vezes, nessa... Eu queria chamar a atenção para a gente ter cuidado. Quando você vive numa relação com intensificar a sua utilidade também, se colocar nessa relação apenas como útil. E aí, você lá pelas tantas, né? Cobra que o outro... É. Veja você pelo seu significado. Mas como é que você está se comportando? Você está o tempo todo exercendo apenas o seu significado. Dá uma maneirada nisso aí também, aponta para o seu significado também. Porque, assim, é muito interessante. Eu acho hoje as pessoas estão, assim, muito... Não tem resistência nenhuma à frustração. Nenhuma. É. Mimadíssimo. Olha, estou sofrendo com você há um ano. Hoje em dia, ninguém tem intolerância, né? Não, não, não. Você me aborreceu durante... Sabe, eu fico olhando assim... Minha mãe orou pelo meu pai 18 anos para que ele enxergasse a luz no Salvador. Aleluia. E ela estava topando, mas quantos fossem para vir. Ela não ia abrir mão. Hoje a gente está assim, ó... Tolerância baixa, né? Não quero, não. É. As pessoas estão sendo descartadas com muita facilidade, né? Os relacionamentos, né? A gente não está apostando no amor do pai. Nossa, eu sei que meu marido é amado, eu sei que meu pai é amado, né? E orar por essas pessoas. E no meu entendimento, isso se dá porque nós estamos dando ênfase à utilidade das pessoas. Sim. Está prestando para mim, não está prestando para mim? Adiós. É. Arriba. Arriba. Las manos. Adiós, muchacho. Momento descontracion. Olha só, fatos que marcam a vida da gente. A gente quer dividir com você. Nessa madrugada, essa noite, eu falei, Senhor, o que eu devo falar ali no nosso espaço feminino? O que o Senhor quer que eu fale? Deus falou muito forte no meu coração sobre lealdade. E Deus me levou em 1 Samuel 29, que fala do rei Aques, que era um rei filisteu, a qual Davi serviu ele, mais de um ano serviu esse rei filisteu. E esse rei Aques, ele diz assim, Davi, este é Davi, que serviu Saul, rei de Israel, e ele agora me serve, mas eu não vejo falta alguma nele. E mais à frente, houve algo que eu fiquei assim, chocada, que os comandantes não quiseram que Davi fosse à batalha, porque a fama de Davi era muito grande. Esse não era aquele que falou que as mulheres de Israel que dançavam falavam, Saul matou milhares, mas ele matou dezenas de milhares. A fama de Davi, por ele ser um homem íntegro, reto, ele ia longe à fama dele. E aí, em seguida, o rei Aques fala para Davi, Davi, você não vai guerrear, mas eu quero dizer algo para você. Para mim, você é perfeito como um anjo de Deus. Quando eu li aquilo, aquilo entrou no meu coração, eu falei, meu Deus, que lealdade é essa de Davi? Que retidão é essa de Davi nas suas atitudes com as pessoas, na sua integridade para com Deus? Sabe, queridos, aquilo, eu falei, Deus, eu quero ser mais leal aos meus amigos, à minha família, eu quero aprender a ser leal, ter essa lealdade. Então, de repente, você em casa, está numa situação no seu trabalho, que pessoas estão falando para você falar mal do teu chefe, falar mal de fulano, e você está em dúvida em ser leal ou desleal, querido, opte por ser leal, opte em ser correto, opte em ser reto diante do Senhor, dos olhos do Senhor, porque ele tudo vê, eles são do nosso coração. Então, os leais, eles galgam lugares altos, os leais, Deus honra aos leais. E lealdade tem significado de fidelidade, dedicação, sinceridade. Que eu e você possamos ser encontrados como pessoas leais, pessoas a qual o Senhor pode contar com retidão, e que a gente possa ser leal com as pessoas ao nosso redor. Essa palavra que Deus colocou no meu coração para falar com você, que Deus te abençoe, um beijo enorme. Vamos para o break, voltamos já já. Esse Conversa de Mulher é assim, a presença do Pai... Deixa eu dizer uma coisa para você, definitivamente, isso aqui não é um lugar de entretenimento. Não, isso aqui é igreja, isso aqui é culto. Amém. Culto ao Senhor e adoração. E pronto. E pronto. Por isso é que tem palavra, né, Pastorinha Gisela? Tem palavra do Senhor. Vamos ver então. Sei lá, em Romanos 5, 8. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos do pecado. Não tinha utilidade nenhuma, Pastor. Mas ele já dava significado. Aleluia. Esse é o nosso Deus, professora Marcos. Aleluia, vamos lá. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Romanos 12, 10. Nossa. I love you, Joyce. Prefira dar honra, né? Nossa. Que lindo. Neide Pires. É, eu mudei um pouquinho, saí de Romanos, né? João 8, 10 e 11. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora, vá e abandone a sua vida de pecado. Ele olhou para aquela mulher e valorizou aquela mulher, diferente de todas aquelas pessoas. O texto no original, desse momento final, desse vá e abandone a sua vida de pecado, não foi uma missão impossível que Jesus colocou nas costas daquela mulher, não. A palavra no original diz assim, vá e vive o que eu tenho para você, mais ou menos assim. e eu vou te dar condições e meios para você vencer a vida de pecado. Aleluia. Nossa, que lindo. Não tem nada a ver com o caso assim, eis que te digo, filha, te vira. Nada disso. E esse é lindo, com várias passagens, ele valoriza a pessoa, né? As pessoas que passavam por ele. É porque aí a gente fica numa de uma, que a missão é nossa, né? Que é, não é significado. Tem uma parte nossa, sim, mas tem a parte do Senhor que ele sustenta. Aleluia. Nossa, vamos lá. Romanos também. Alegre-se com os que se alegrem, choram, se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se à pessoa de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Romanos 12, 15 e 16. Sensacional. Agora, eu creio que a palavra cerne de hoje sobre utilidade e significado, a palavra que é reveladora para realmente a gente trabalhar a nossa utilidade, não desdenhar a nossa utilidade, não, mas sem negligenciar o nosso significado, é a lealdade. Aleluia. A lealdade com a gente mesmo e a lealdade com todos. Amém, amiga. Eu acho que essa palavra, Deus colocou no teu espírito, Joyce, ela foi o marco aqui dentro. Amém. Eu creio. Amém. Eu não sei. Como se fosse o alicerce, né? A base, digamos. Porque, amiga, a gente tem visto, né, tanta deslealdade, tanta deslealdade, e a gente às vezes perde pérolas tão preciosas, as pessoas são mais importantes que as coisas, precisam ser leais. Eu vi uma... Eu passei por uma situação de ausência de lealdade, e aí lá pelas tantas eu estava assim com aquilo, me incomodando, me incomodando, e aí eu fui entender que aquela ausência de lealdade, a pessoa tinha com ela mesma. Começava com ela. Verdade. E aquilo repercutia, entendeu? E ia alcançar, entendeu? Se estendia. Está no interior. Porque, na realidade, a lealdade começa com a gente. Se a gente é leal ao outro, essa lealdade está aqui dentro. Ela não está do lado de fora, não. Sim. Sim. Profundo. Isso é muito lindo. E a gente tem andado, visto tantos relacionamentos superficiais, e as pessoas são um universo tão maravilhoso, tão poderoso, a gente aprende tanto. Meu Deus, que coisa linda poder estar com minhas amigas. Eu sou uma Joyce, hoje, diferente do que eu era. Comecei aqui, né, amiga? Ai, eu estou vendo. Nossa, eu vinha para cá, cheia de dúvidas, cheia de coisas, assim, eu fui tratando. Aos anos, a gente já está há muitos anos aqui, Deus foi lindos, limpando, nos lavando, mostrando o amor dele. Eu tenho certeza que nossas queridas de casa também são abençoadas. Está abençoada, né? Mas eu, assim, eu recebo mensagens delas, falando, assim, coisas lindas, sabe? De revelação mesmo de Deus aqui nesse movimento. Isso é um culto muito lindo, né? Oh, glória, aleluia. Vamos ao intervalo e voltamos já. A Daniela, você fez, ela está fazendo um 3, 2, 1, gravando totalmente chiquérrimo. Olha, gente, a ideia é você se dar conta do seu significado. Amém. E preencher toda a sua utilidade do seu significado. Aleluia. Do quanto que você é importante e se relacionar a partir disso, dessa compreensão. Eu tenho um significado e vou dar a minha utilidade, todo o meu significado. Ai, que lindo. E daí, confia no Senhor e cega a vida. Amém. Simples assim. Neide Pires, obrigada pela sua participação com esse seu colávore almoço. Como disse a Joyce, é muito bom estar aqui. A gente aprende muito, né? Está daqui assim, renovada. Glória a Deus. Joyce, beijo, muito bom. Amiga, amém. Você é benção. Pastorinha Márcia, você é sensacional. Obrigada, querida. E nem Salomão, em toda a sua glória, tinha esse anel. Ela estava tão linda. Pastorinha Gisela, obrigada pela convite. Muita lealdade, né? Muita lealdade. Sem esquecer... De ir para a igreja. Beijo! Muita lealdade, né?